Mas agora, com relação à pia, nossa, foi... Só um comentário, Amara, você segue brasileiríssima com a camisa da seleção, mesmo depois do nosso vexame, eu tô gostando muito disso. E eu tô feliz de poder usar essa camisa de novo, porque durante muitos anos essa camisa ficou meio proibida, porque se você usasse essa camisa, seria confundida com pessoas estranhas ali, né? Então, agora a gente tá podendo usar de boa essa camiseta, então eu tô muito feliz, né, só de poder voltar a usar amarelinha, queria ter uma amarelinha sem símbolo de CBF, sem patrocinadoras, que eu gosto de... Não gosto de ficar fazendo propaganda de coisas de marcas também, não, eu quero criar uma lisa, assim, talvez pegar uma antiga, uma clássica, né, tradicionalzona, um dia ainda vou aparecer aqui com ela até o final da Copa, hein, gente? E, bom, mas a pia é isso, né, eu queria ver o teor dessa carta, essa carta realmente ficou meio esquisita, né, ela não fez uma boa Copa, teria uma segunda chance ainda na Olimpíada do ano que vem, né, mas um monte de gente já pedindo a cabeça dela, e não sei, sabe, eu diante de tudo que a gente tem conseguido com a seleção, eu não acho que ela mereça essa confiança, mas ao mesmo tempo não tô nessa posição de mando, de definir coisa nenhuma, então, é... só queria poder ler essa carta, assim, pra saber o que que ela tá argumentando pra tentar ganhar essa sobrevida, ganhar esse respiro final, né, porque de alguma forma ficou meio esquisito mesmo a forma como isso foi foi noticiado, vazou, não sei se vazou também como uma forma de tentar queimá-la, ou... como é que isso chega, né, pra fora da CBF, como é que isso chega na mídia também? Pois é, e ontem a gente trouxe a informação da Laura aqui no Joga Junto, de que o presidente da CBF, Ferdinaldo Rodrigues, ele vai com o estar as lideranças do elenco, da seleção brasileira, pra ver o que elas pensam sobre a continuidade da Pia, Pia que tem contrato até o fim dos Jogos Olímpicos do ano que vem, mas não está garantida a continuidade dela. Olá, ó, teve alguém que soltou uma célebre frase aqui do Joga Junto, uma frase histórica deste programa, que é Capitão não abandona o barco, isso é maravilhoso, e você que tá aí, eu queria saber se deu pra observar alguma coisa em relação ao ambiente da seleção brasileira, da relação da Pia com as jogadoras, me chamou muita atenção a frase da Rafaela, que a gente até trouxe aqui no programa também, dizendo o seguinte, que se tiver alguém com mais qualidade, o futebol feminino merece. Então, deu pra você perceber algo de ambiente nesse sentido, agora que as atletas serão ouvidas? É, Lu, eu acho que o que fica muito claro é que antes do jogo e antes da eliminação, pra ser mais sincera, as jogadoras compravam a ideia da Pia, então elas, toda a coletiva que elas tinham oportunidade, elas falavam e reiteravam que acreditavam no trabalho, que confiavam no trabalho da Pia, que a Pia vinha fazendo um bom trabalho, que o clima na seleção era bom, então era o tempo inteiro elas reafirmavam esse lado positivo, e era o que era passado pra gente, obviamente era o que a gente sentia. Quando a gente tem uma eliminação, naturalmente o ambiente já não é tão gostoso assim, isso em todo lugar. E aí a gente vai pra, logo depois do jogo, a Rafa dá essa entrevista e justamente não é direta e assertiva em falar que quer que a Pia fique, porque a pergunta que o repórter faz é inclusive essa, Rafa, você quer que a Pia fique? E aí ela dá essa resposta que a gente já viu aí, que ela dá metade. Então eu acho que a gente tem dois momentos muito claros, um de apoio total ao trabalho, outro de aparentemente um questionamento. É normal um trabalho dar errado e ele passar a ser questionado e talvez esse seja a tônica desse momento. Será? Será que a gente confiou num trabalho que não tá dando certo? Será que a gente confiou e não era tudo aquilo que a gente imaginava? Imagino eu e vendo o que eu tô sentindo é mais ou menos esse o clima da... Pensando agora em decisão, citava-se a Corine como uma possível substituta pra Pia. Difícil, né? A gente trouxe aqui a informação ontem de que, enfim, algumas pessoas da CBF até deram uma risada quando foram perguntadas ali num tom de... não faz o menor sentido, então acho que é bem difícil isso acontecer. E aí tem alguns outros nomes que levantaram, Jonas Urias, Arthur Elias, enfim. Então acho que essa decisão vai ser tomada depois. A gente conhece a CBF, né? A gente no masculino, Tite sai, fica muito tempo sem dor até escolher um treinador de fato, né? O Fernando Diniz e nesse monte de discussão, nesse bololô todo, acho que a CBF é difícil de tomar uma decisão rápida, não acho que vai ser dessa forma agora no futebol feminino também, não acho que vai ser rápido. Eles vão ter esse tempo, vão ouvir as atletas e aí sim tomar decisão. A minha dúvida que eu fico junto com a Mara é, e essa carta da Pia? Será que ela mandou um WhatsApp, um áudio? Ela mandou em inglês, em português? Eu queria saber qual era o teor também, né? O que é mais importante é isso, se ela pede confiança pelo trabalho. Mas a gente avaliou aqui o trabalho da Pia, na minha opinião, é um trabalho que tem muito mais um ar de gestão do que de técnica mesmo, de treinadora. E na minha opinião, tá? O ciclo da Pia já se encerrou. Talvez um cargo de gestão, acho que ela iria muito bem, ela planejou uma seleção, ela planejou uma base com o profissional, tudo isso é importante. Então a gente não pode invalidar o trabalho completo. Mas como treinadora, eu acho que o ciclo se encerrou.